Fala galera, estamos aqui com a Multijet GDI, um grande lançamento da Alfa Teste E hoje nós vamos explorar algumas funções deste maravilhoso equipamento Venha conosco nessa grande aventura Função 17, Retrolavagem Selecionamos previamente a função de número 17 Vamos pressionar o Start no equipamento Feita a leitura da resistência dos injetores Conferindo o travamento do engate e clique LEDs da Retroluminação acionados O equipamento emite 5 pulsos de 2,5 bar de pressão para que o injetor possa ser destravado Lembrando que fizemos a montagem do injetor utilizando estes adaptadores mecânicos É necessário que a montagem seja realizada de maneira invertida Para que então a Retrolavagem tenha a sua eficiência Finalizando o processo de 5 pulsos em 2,5 bar de pressão Eu posso também manualmente elevar a pressão Com o objetivo de levar o injetor a uma condição de teste mais elevada Finalizando o teste de número 17 Função de Retrolavagem Função de Retrolavagem